Agora a gente mostra a entrevista de Nola Sacramento com João Marcos Ramos, gerente de design da Ford para a América do Sul. O nosso trabalho dentro desse desenvolvimento, se não como líderes do design, mas como participantes, foi bastante importante, no sentido de que a gente indicasse qual o gosto brasileiro. É um programa global, é um produto global, mas tem que atender ao gosto de todos os países. Eu acho que isso foi atingido. Nós estamos lançando o Sedan e o Rete, ambos com design bastante arrojado, bastante rápido, bastante veloz, que é como a gente costuma chamar, com trabalho de superfície lateral fantástico, com o conforto interno, o acabamento interno de primeiríssima qualidade. Se vocês entrarem no carro, principalmente o motorista, ele vai ter a sensação de estar dirigindo um veículo de categoria superior, sem dúvida nenhuma. Os materiais, o próprio design do painel é muito mais elaborado, ele é muito mais detalhado. E ele torna a vida do motorista bastante facilitada, porque a ergonomia é muito refinada. Então o acesso a todos os instrumentos é intuitivo, é fácil, está ao alcance e para qualquer tipo de motorista, qualquer altura. Você pode ter uma pessoa baixa, uma pessoa alta, ela vai arranjar ou vai achar um perfeito, uma perfeita posicionamento sentado no banco. Na versão Titânio são seis posições diferentes do banco elétrico. O volante, ele tem duas tipos de regulagem de profundidade e de altura para todas as versões. Ou seja, não há como não encontrar uma posição bastante confortável e ergonômica no carro. Temos várias cores bastante atraentes, desde o branco, que agora é moda, do tradicional prata e preto. Temos de volta o vermelho, que houve, era oferecido na primeira geração do Focus, e agora está de volta, que a gente acha que tem tudo a ver com o perfil esportivo do carro. As rodas, a oferta de rodas também, começa com 16 polegadas, na versão S, na versão SE também é de 17 polegadas, e na versão Titânio é de 17 polegadas, mas tem uma pintura em preto brilhante, com usinagem, e que deixa o carro bastante sofisticado e, ao mesmo tempo, bastante esportivo.